Ó, esqueça os refrigerantes. Tome suco de frutos naturais sem açúcar. Falou? Não use o suco de caixinha ou engarrafados ou enlatados. Aditivo, conservante, corante, mas o melhor mesmo é comer a fruta inteira, né? Aí você pega a fibra. Eu tô vendo isso aí, isso aí vai paralisar 80% das pessoas. Não, 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 é tudo que elas forem. Não é pena, né? Aí fica doente e tem câncer. E infarto. Ó, adoçantes. Eliminam o aspartame e a sucralose. Fins, aerocal, coca-cola light, etc. Use estévia, agave, ciclamato, sacarina, que são os mais antigos, fazem menos mal pra gente. Ou então, melhor ainda, sinta o verdadeiro sabor do cafezinho, dos sucos e de outros alimentos. Mel é um adoçante saudável. Você faz cultura de célula de câncer de mama, uma cultura de placa de petro. Você coloca açúcar, cresce. Coloca kefir, diminui. Coloca mel, diminui. Bacana, né? Agora, por exemplo, a glória tem que perder só o condutório da casa. Como? A glória tem só o condutório da casa. É, é. É, 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 não é, não é aquelas coisas. Eu peço para os pacientes fazer o seguinte, ó. Quer usar adoçante? Tudo bem. Cada três meses, usa um tipo diferente. Cada dois meses, faz a rodízio dos adoçantes. Ela vai sentir o gosto. Cafézinho? Café? É, não precisa. Um café arábico, alcalino, é tão gostoso o sabor. E quem tomar um café desse tipo, não vai querer colocar açúcar para estragar o café. Porque é o gostante, parece que melhor a gente tem o açúcar. O suco de abacaxi que nós tomamos hoje, sem açúcar, você sente o gosto do abacaxi. Você sente o gosto do açúcar. A banalé, quem, quem? Eu fiz a experiência da banalé há mais de 45 anos. Porque o meu professor, Zorico, ele dá uma café sem açúcar, que é o estante. O professor, então, eu não fico aqui, eu quero sentir o sabor de café. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma mineralização inversa. Eu fui diminuindo, progressivamente, o açúcar. Foi que eu trouxe uma zera. Passou um tempo, eu trouxe uma zera. Tem um dia que eu cheguei aqui, eu cantava, não tem açúcar, não. Eu fui botar o café. Com açúcar. E que não era psicológico isso. Não, que é a total. Estraga e está começando. Quase que eu vomito. Não, não é? Quase, quase. Porque ele não era de açúcar. Olha, você falou uma coisa muito bacana, muito interessante. Olha só. A Coca-Cola, um copo de Coca-Cola tem cinco colheres de açúcar. Mas você não vomita. Por quê? O que é que tem lá? Ácido fosfórico. Tem o ácido fosfórico que tira aquele gosto. E dá aquele frescor, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Então, a Coca-Cola é carcinogênica. E carcinocinética. Bom, vamos lá. Eliminha a margarina. Use manteiga. Sem exagero. O queijo cottage, ele é rico em enxofre, sabe, pessoal? O cottage ou a margarina? O cottage com baixo... Hã? Desculpe? Então, eu uso o queijo cottage. Cottage. O cottage é um bom queijo para ser usado. Mas se está com câncer, ele não usa nem o queijo cottage. As frituras estão proibidas porque estragam os alimentos. Diminui a ordem dos alimentos. Aumenta o risco de câncer. Aumenta o risco de infarto, de inflamação e outras doenças. Olha o canola. Use... Olha o canola. Carimbo da Associação Brasileira de Cardiologia como saudável. Mentira. É o canadien oil. Transgênico. Cancerígeno. Péssimo. Inflamatório. E ganhou carimbo da Associação Brasileira de Cardiologia. Eu não sei porquê. Não sei porquê. É, né? Então, senhor, olha o que eu uso. Olha o canola. Canadian oil. Olha. Use panelas de aço. Um aço bom, forte, tá? Um aço especial. De ágata ou de teflon, sem riscos. Evite panela de alumínio, ferro, cobre e barro. Não tome nada em latas de alumínio. Na rotina, né? Uma cervejinha numa lata de alumínio, de vez em quando, não vai fazer mal nenhum. Agora, o negócio é o seguinte. Em relação à panela de aço, será que existe alguma marca? Existe. Existe. Existem marcas melhores que os outros. Aço, aço, tem um aço cirúrgico, panela muito cara é a melhor. De aço comum, 300 vezes que você usa, já começa a liberar... Você sabe o nome dessa panela? Não sei. Esqueço. Eu esqueci. Eu vou ver o nome. Eu não sei. Não lembro. Ó, não use... Pessoal, nós estamos no 25, nós temos 74. Não use filmes de plástico no micro-ondas. O que vai acontecer? É aquecimento. Plástico libera aminas, lá, carcinogênicas. Use vidro, pirex ou cerâmica. O plástico aquecido libera dioxinas carcinogênicas. Use micro-ondas para aquecer, não para cozinhar. Não tome água em garrafa PET. No transporte, vem o calor, o sol e libera dioxina. Não use paracetamol. Meu Deus do céu. Quantos pacientes vêm aqui tomando... Até hepatologista eu já vi dando paracetamol. Os lugares onde foram proibidos o paracetamol, a cetaminofene, diminuiu o risco de transplante hepático. Diminuiu a quantidade, o risco. Diminuiu a incidência de transplante hepático. Ó, tilenol, tilex, mioflex. Olha, o mioflex tem tilenol, tá? Tem tilenol. Tem paracetamol. Ó, já proibido em vários países, lesa fígado, pode provocar hepatite fulminante, hemorragia nos casos de dêndis similares. Sem diminuir isso. Não use pasta dental com flúor. Tem uma Philips sem flúor e a Veleda sem flúor. É ruim pra burro. Um gosto horrível, mas... Antes tinha essa Philips, era mais gostosa. Ó, não tome água de filtro. Ela ainda contém flúor e cloro. Use água mineral sem gás e não floretada para beber e cozinhar. Acondicionada em frascos de vidro. Não comprem no submercado água mineral em frasco de plástico. Pô, Philips, será que eu não sei o que é que existe a mineral no período? Tem. Ó, agora mesmo o menino aqui me mostrou um monte. Ah, tem uma praia. Um monte, um monte. Não, tem. Planta? Tem, tem. Ó, infelizmente, de vida elevada contra a minacina do planeta, a melhor... Olha, eu acho um absurdo eu falar isso. Por quê? Mas eu vou ser obrigado a falar isso. Eu era contra isso. Acho que a melhor água que existe é a destilada. Melhor destilada. Você pega água e destila a água. Aí você não tem flúor, você não tem metal tóxico, você não tem... Acho que a melhor água... Eu pensei que eu nunca ia escrever isso. Mas eu ponho aqui, ó. Infelizmente, de vida elevada contra a minacina do planeta, o melhor é a água destilada. Você tem um destilador, você destila a água, aí você me fala... Ah, mas não vai ter mineral a água. O mineral que tem na água, quem vai fazer para você? Tão pouco que tem de mineral? Dá para cozinhar para a destilada? Dá, dá. Água destilada. Eu acho que é a melhor água destilada no planeta horrível de poluição que nós vivemos. Se fizer um arroz com azeite ou banha de coco, estão falando, fica bom também? Banha de coco? Fica bom. Ah, é antigo, viu? Fazer arroz na gordura de coco, né? Então é melhor no azeite. Poxa, 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 poxa. Poxa, 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 poxa. Poxa, 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 poxa. Poxa, 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 poxa. Ou um fiozão, né? Porque o azeite é anticarcinogênico. Por causa de aquelas aminas heterocicléticas. Puxa vida, o que ele tem mesmo lá, pessoal? Ele tem várias substâncias no azeite que são anticarcinogênicas. E o monoinsaturado. E o monoinsaturado também é anticarcinogênico. É o flavonoide. Flavonoide, flavonoide. Puxa vida. É rico em flavonoides. Não sei se estudou muito isso. Olha só. Use somente cosméticos orgânicos. Os sintéticos possuem parabeno. O parabeno vai pra onde, pessoal? O parabeno gosta do quê? De mama. Quando vocês mandam fazer a reposição urbana, hormonal com progesterona e fazem um creme, eles colocam o parabeno porque absorve rápido. Então, aquele creme de progesterona, estriol, excelente, que não provoca câncer, vai provocar câncer por causa do parabeno. Então, você tem que escrever creme sem parabeno. Olha, o cosmético pode ter triclosan, formaldeído, alumínio, silicone, que aumenta o risco de câncer de mama, Alzheimer, alergia, aromatia. cuidado com as mamografias da repetição. Câncer de mama devido a excesso e raio-x. Exige a mamografia digital. Essa proteção com colar de chumbo no pescoço, eu não sei se protege ou não, tá? Eu não sei se protege ou não. Mas é uma ideia. A mamografia digital tem menor quantidade de raio? Tem, muito menos. Tem pouco. Mas tem mais. Faz digital só. Faz digital. Me diga o seguinte, se você usar um aerosol com alumínio, o que acontece? Põe o aerosol com alumínio aqui, em pó. Aí, você respira, vai direto para o cérebro, diminuição de memória, aumenta risco, alguns dizem, de Alzheimer, outros não acredito. Isso é um bastão, um bastão. Um bastão, melhor. Cuidado com esses desodorantes antiperspirante em aerosol ou spray. Ó, alumínio é tóxico, vai direto do nariz para o cérebro. Não use roupas sintéticas, especialmente as íntimas. Paulo, cueca de algodão. tranca. Mas por quem? É, eletricidade estática. Eletricidade estática. Se faz bem ou faz mal, olha, mas não usa, tá? Eu acho que é. Olha só, pessoal, pessoal, aí a gente não vai elucubrar não, é muito interessante. se você usar roupas íntimas de algodão. As roupas, aqui, suas também de algodão. Você vai receber sol. O sol tem fótons. Os fótons, eles entram em você e não saem. as roupas de tecidos, de fibras vegetais, seguram os raios fotônicos, benéficos, saudáveis, no seu corpo. No seu corpo. Tá? Isso é uma outra coisa. Quem me ouvir pode falar, ele está elucubrando. Mas não. Vocês lembram, olha, vocês lembram na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, o sacerdote, o sumo sacerdote usava uma túnica de uma, que tecido que ele usava? Vocês lembram? Que tecido ele usava? Linho. 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 Tecido de linho. Então, à noite, à noite, ele brilhava. Então, falava o sacerdote brilhando, né? São os fótons que ficavam presos, ficaram presos no linho. E à noite brilha, né? E fótons, é saúde, pessoal. O sol, o sol é saúde. Lembra? Esclose múltipla, vitamina D, melhora. Sol, melhora e aumenta neurônios no cérebro. Sol é algo mais do que só vitamina D. Ah, que beleza isso aí, não? Vamos lá. O que mais? O que mais? Ah, então, roupas, ah, tá aqui o linho, olha, tá aqui, algodão ou linho. Além de confortáveis, concentro e radiações benéficas. Eu escrevi isso, eu pensei que eu não tinha escrito. Durma com a luz apagada, no escuro, para fabricar melatonina. Melatonina, é uma molécula pequena, espalha para o corpo inteiro e vai no DNA e protege o nosso DNA nuclear e mitocondrial. Tá? Melatonina é importantíssima. Quando você for dormir, cabeça do polo norte ou no polo sul? Polo norte. O que acontece com a cabeça no polo norte? Aumenta a produção da melatonina. Isso já mostrado. Cabeça no polo norte. Como você faz para saber para o norte? Terceiro ano primário. Terceiro ano primário. Como que é? Mão direita para o... O sol está nascendo onde? O sol está nascendo. Então você põe o quê? Que mão que você põe no sol que nasce? Direito. Pronto. Isso. Olhando para o norte. Isso. Norte, sul, leste e oeste. Para quem não lembrar do terceiro ano primário, o sol nasceu aqui e é a direita. Norte na frente, sul atrás, leste e oeste. Não precisa pegar bússola, não precisa pegar bússola. Isso aí caiu na prova de primário. Para o direito, para o leste. Se aonde, já vai para a carreira. Isso, isso. Polo norte. Não durma, não trabalhe, não descanse onde há radiações telúrgicas. Nós já falamos sobre isso. Não durme com o chão magnetizado. Já falamos. Elimine qualquer aparelho elétrico no quarto de dormir. Retire o fio da tomada da televisão. Não adianta somente desligar. Radioleroz de cabeceira, com pilha. Com pilha. Não é corrente alternada, corrente contínua. Corrente contínua não faz mal. Alternada a 60 Hz, faz. Celular desligado. Nunca ligado e na cabeceira. Alguém dorme com o celular do lado aí ou não? Não, não dorme, não dorme. Quem que dorme com o celular do lado? Ah, não. Não, não. Use um outro tipo de despertador. Usa aquele que tem sininho assim que você pede, pá, bate quando ele... Não celular, pelo amor de Deus. Não use celular perto de você. Não use, não use. O mesmo modo avião? Não sei. Não sei. O meu não tem modo avião, mas... Eu carrego ele lá longe. Ó. Eu tenho pacientes com dor de cabeça, que só que saiu da dor de cabeça, quando o rádio relógio dele ficou longe. Pacientes com sinusite de repetição que usava... Eu descrevo isso no livro. No livro tem descrição disso. Passa... Escova elétrica. Escova elétrica. Dava sinusite aqui. Parou de usar a escova elétrica? E aí vai. Aí vai. Aí vai. Um monte de coisas. Nada eletrônico em vocês, né? Ó. Retire o moço das paredes e mantenha o guarda-roupa bem seco. Existe um aquecedor apropriado para isso. Não sei o quanto é importante. Isso é importante. O paciente tem hipertensão, o cardiologista, eu também já fiz isso, lavada lá, tibalcor, veracomil, nifedipina, amilodipina. Ótimos antipertensivos. Só que eles aumentam em cinco a seis vezes o vítico de câncer. nos mais diversos locais, três a quatro anos tomando esse medicamento. Existem muitos medicamentos para hipertensão. Não precisa usar o bloqueador de cálcio. Por que faz isso? Por que o bloqueador de cálcio provoca câncer? Porque um dos modos de fazer apoptose em células envelhecidas ou infectadas com vírus, bactérias, é por apoptose. E a apoptose é a entrada de cálcio na célula. Ela morre e vai embora. O balcó, os bloqueadores de cálcio, não deixam o cálcio entrar. Não existe apoptose. A célula perpetua e começa a se multiplicar. Se você tomar leite, então, multiplica mais rápido. Exatamente autóxico, multiplica mais rápido ainda. cuidado com os anti-inflamatórios, incluindo a aspirina, sangramento gástrico. E outro que pode provocar lesão renal.